Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com cirurgias plásticas. Sinais na pele podem precisar serem removidos. A economia a partir da energia solar. No Pará, mais de 30 espécies de aves correm o risco de extinção. Na série Vocações, vamos falar sobre o matrimônio. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre juros para as moradias. Hoje é terça-feira, 14 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre cirurgia plástica. A morte de uma mulher que fez um preenchimento no corpo no mês passado traz o questionamento sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica para melhorar a aparência. Insatisfação com o corpo ou procedimentos reparatórios. Diversos fatores fazem um paciente procurar a cirurgia plástica. Em contrapartida, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de procedimentos não cirúrgicos tem crescido bastante nos últimos anos, chegando a 390%. De uns anos para cá, o comportamento dos brasileiros em relação às cirurgias plásticas vem mudando. De acordo com o censo de 2016, divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as operações com fins reconstrutores subiram 23%, enquanto as cirurgias com fins estéticos tiveram aumento de 8%. Há uma grande diferença entre os dois procedimentos. A cirurgia plástica tem também a parte reparadora, onde você encontra, por exemplo, crianças que nascem com fissuras lábio-palatais e já são atendidas logo de imediato, já nos primeiros meses de vida, começando a fazer os procedimentos e ao longo da vida dela vão fazendo outros para fazer essas correções. Você tem os queimados também, que são atendidos para corrigir as sequelas ou fazerem os enxertos com a cirurgia plástica. A cirurgia plástica atua muito no trauma também, aqueles que perdem tecidos, pele, músculo e que precisam de coberturas, então são feitos enxertos e retalhos cutâneos e que são submetidos à cirurgia plástica para corrigir e melhorar a sua condição de vida. A decisão de se submeter a uma cirurgia é pessoal. Cabe ao cirurgião explicar com detalhes os riscos associados à operação. É extremamente importante que ela pesquise sobre esse profissional e hoje em dia isso é muito fácil através da internet, então para saber se é médico ela só entra no site do CRM e lá ela também vai ver se ele tem o título de especialista naquilo que ele diz ter registrado no CRM e se for especificamente em relação à cirurgia plástica ela pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que é o www.cirurgiaplástica.org.br e dali ela pode consultar se aquele cirurgião plástico, aquela pessoa que se diz cirurgião plástico, se ele realmente é, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A procura por procedimentos não cirúrgicos estão crescendo no país. Em 2014 representavam apenas 17,4% e em 2016 passou a ocupar 47,5% da agenda de especialistas. Entre os tratamentos mais procurados estão preenchimento, toquecina butolínica, peeling, laser e suspensão com fios. Existe no mercado uma gama de clínicas que oferecem esses tipos de serviço, mas cuidado, nem sempre a propaganda é verdadeira, o que pode trazer riscos à saúde. O médico, ele tem umas regras a seguir quanto à publicidade médica em mídia social, ou jornal, ou televisão. E muitas vezes a gente vê essas transgressões, porque as regras, elas limitam um pouco essa divulgação. Por exemplo, o médico não pode divulgar o antes e o depois, o pré e o pós, que muitas pacientes querem ver. E aí você vai encontrar então aqueles que fazem um desvio ético, já mostrando o que elas querem ver e com isso eles ganham até uma visibilidade maior, um destaque maior, atuando de maneira não ética. Então, todo médico, ele é bem visto quando ele faz uma propaganda para fins informativos ou para fins de mostrar a titulação que ele tem e elucidar alguma coisa que vai ajudar a população, e não para se autopromover. Na dúvida, procure sempre um médico. Existem procedimentos que são vinculados à cirurgia plástica. Então, devem ser feitos por cirurgiões plásticos. Outros procedimentos mais simples, que podem ser feitos pelas clínicas de estéticas. Então, na verdade, depende do procedimento que ela vai realizar, ela tem que ver quem é que está apto a fazer esse procedimento. Os procedimentos mais complexos são realizados por médicos, e aí tem que ser procurado um cirurgião plástico. Na dúvida, pode procurar um cirurgião plástico e ele vai saber direcionar para quem melhor possa fazer o procedimento. E agora, vamos falar de greve. Professores da Rede Municipal de Ensino de Garapé-Miri, no Nordeste do Pará, entraram em greve por tempo indeterminado na manhã desta segunda-feira. Os professores pedem melhores condições do transporte escolar. Segundo a coordenação do Sintep, por conta do atraso no pagamento de salários, o transporte chegou a ser suspenso. A categoria também pede pela regularização do fornecimento de alimentação escolar, a regularização no horário de trabalho das professoras, dos berçários da creche, que estão sendo obrigadas a trabalhar horas ininterruptas, e a contratação de cuidadores de alunos com deficiência. E agora o assunto é segurança. O 12º Anuário de Segurança Pública do Estado do Amapá apontou crescimento no número de roubos de veículos em todo o Estado. As motocicletas são os veículos mais visados pelos criminosos, segundo o Anuário. Em um ano, os dados passaram de 207 para 266 veículos roubados, apresentando um aumento de 25% entre os anos de 2016 a 2017. Os números mostram que, apesar do crescimento no número de veículos roubados, houve uma queda nos registros de furtos a veículos. A queda foi de quase 10%. Os casos reduziram de 805 em 2006 para 721 em 2017. Ainda de acordo com o Anuário, o Amapá possui uma frota de 148 mil veículos e tem uma média de 529,7 roubos ou furtos a cada 100 mil habitantes. Na entrevista de hoje, vamos falar de economia. Em pouco mais de 10 anos, a inadimplência passou de 1,8% dos contratos de financiamento imobiliário para 2% na Caixa Econômica Federal. Esse avanço parece pequeno, frente ao aumento estrondoso de R$ 70 bilhões para R$ 401 bilhões que essa carteira de ativos teve no mesmo período. Mas esses mesmos dados, lidos de uma maneira diferente, indicam que se em 2009 o que equivale a R$ 1,2 bilhão em contratos estava em risco por falta de pagamento, hoje esse montante passa dos R$ 8 bilhões aqui no Brasil. Pois é, Marcos, Larissa, quando se trata de inadimplência, a gente sabe que os números no Brasil e no estado do Pará são altos. Para que as pessoas tenham a oportunidade de quitar parte dessas dívidas que elas têm com a Caixa Econômica Federal, a Caixa está oferecendo o serviço do caminhão Quita Fácil. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje Guilherme Bacelar, superintendente regional da Caixa, que vai explicar para a gente sobre esse serviço. Tudo bem, Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, como é que está a situação do paraense quando se trata de inadimplência? A Caixa tem centenas de clientes inadimplentes. Então, nós estamos falando agora nesta ação de dívidas comerciais, pessoas que tomaram crédito pessoa física ou jurídica, pessoa física, crédito pessoal, cartão de crédito, CDC, operações mais comuns para os clientes pessoa física, pessoa jurídica, operações de capital de giro, investimento, etc. E essas empresas ou pessoas físicas ficaram com dívidas há mais de um ano que elas ficaram pendentes e não foram resolvidas. E são dívidas que não estavam com garantia reais. Contrataram sem a garantia do imóvel, sem a garantia de um veículo, etc. Então, são dívidas que a Caixa considera de mais difícil recuperação. Por conta disso, a Caixa abre mão de receber, em média, 80% do valor principal dessas dívidas. Ou seja, a Caixa pretende receber somente 20% e admitir 80% de perda, mas dando a possibilidade de receber alguma coisa e regularizar os cadastros dessas pessoas. Então, nós estamos falando aqui, no Pará, de 40 mil clientes, 8 mil pessoas jurídicas e 32 mil pessoas físicas. Agora, a gente sabe que vocês, na verdade, estão abrindo mão de uma boa parte desse dinheiro. Por que abrir mão de tanto? Justamente porque a Caixa considera essa base de clientes e de contratos, por eles não terem garantias, é mais difícil recuperação. Então, a Caixa reconhece que, para resolver, para receber alguma coisa, ela admite perder uma boa parte e receber alguma coisa. Então, na estatística da Caixa, isso representa receber algo em torno de 20% e abrir mão de 80% dos valores principais, isentando multas, isentando juros, etc. E não só Belém vai receber esse serviço, né? Outros municípios também vão receber essa ação. Exato. O Caminhão, ele termina na temporada, passa duas semanas aqui em Belém, vai até a sexta-feira que vem. Depois, ele segue para Ananindeua, passa uma semana em Ananindeua. Depois, ele segue para Capanema, passa uma semana em Capanema, justamente a semana que coincide com o evento de Capanema, o Liquida Tudo Capanema, onde existe um grande esforço do comércio para poder resolver pendências e reativar as pessoas no consumo. Depois, ele segue para Castanhal, mais uma semana em Castanhal. E, por fim, uma semana em Paragominas, né? São municípios que a gente conseguiu colocar na rota do caminhão. Esse caminhão, ele é muito demandado no Brasil, por várias cidades. E nós conseguimos mais de um mês ele por aqui. Essa temporada não quer dizer que as pessoas só vão ter os benefícios dos descontos onde está o caminhão, né? Onde não vai passar o caminhão, mas as agências da Caixa estão orientadas a dar os mesmos descontos e benefícios para os clientes que se enquadrarem nessa ação. Agora, uma outra coisa é que aqui eles vão conseguir quitar dívidas comerciais, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dívida por conta de financiamento de imóveis. Com relação a esse tipo de dívida, como é que a Caixa vai proceder? Pois bem, os financiamentos imobiliários, a Caixa orienta e todas as agências da Caixa estão preparadas para isso, para discutir soluções para que o cliente coloque em dia suas prestações e saia da esteira de execução, né? Os financiamentos habitacionais são créditos que têm a garantia do imóvel, né? Então, em não fazendo o pagamento, depois de duas parcelas em atraso, os clientes passam a serem executados pela Caixa. Inicia um processo de execução que ele não é demorado. Então, depois de cerca de 90 dias, provavelmente esse imóvel do cliente já foi tomado e a pessoa não é mais proprietária do imóvel. Então, com relação ao financiamento habitacional, a gente orienta que cada cliente que já está com duas parcelas em atraso, procure uma agência da Caixa, procure para verificar a sua situação, porque ali já começou a sua execução. E não é demorado, porque a execução de um imóvel, ela passa por uma notificação do cartório, depois a Caixa legaliza o imposto de transmissão e consolida a propriedade por nome da Caixa. E depois que consolida, já fica mais difícil, porque a Caixa aí vai ter que vender para outra pessoa e o imóvel que ela perdeu. Então, a gente pede muito para os clientes de financiamento habitacional. Não deixem que o seu financiamento fique com mais de duas prestações em atraso. Procure logo uma agência da Caixa, né? E a Caixa tem muitas alternativas para evitar a execução. Muitas vezes o cliente está com três, quatro parceiras em atraso, porque ficou em dificuldade. A Caixa admite incorporar algumas no saldo devedor, ele paga uma e fica em dia, regulariza e sai da execução. Não deixe o seu imóvel entrar em execução, porque a retomada dele é um processo rápido. Agora a gente está falando de evitar que vá a leilão, só que vocês também estão com uma ação paralela em um shopping aqui em Belém, que estão vendendo esses imóveis. O senhor pode falar um pouco sobre essa ação? Sim. A Caixa não é o interesse da Caixa de tomar imóveis, né? Mas acaba acontecendo. Então, os imóveis que a Caixa retoma de financiamentos que ficaram na deplentes, elas precisam colocar a venda para outras pessoas, porque a Caixa não pode ficar com esses imóveis no ativo. Então, eventualmente a Caixa faz uma feira desses imóveis. Então, nesta semana agora, começou ontem, vai até no sábado, a Caixa está ofertando 800 imóveis para a venda direta. Esses que foram retomados. E os preços estão bastante atrativos. Vale a pena visitar, porque a Caixa está vendendo até por um valor até um pouco abaixo do mercado, desde que liquide as dívidas. Então, é muito interessante dar uma passadinha lá no Parque Shopping até sábado para verificar as boas oportunidades que tem lá. Guilherme, você pode passar o serviço de quem quiser passar por aqui, pelo que está fácil? Quais são os documentos que tem que trazer e até quando pode trazer o horário de funcionamento? Não, as pessoas que têm dívidas só precisam passar aqui. Não precisa de trazer documento nenhum, porque a gente, pelo CPF, a gente identifica o cliente e verifica a sua dívida e por quanto ela pode quitar a sua dívida. Aqui mesmo a gente imprime, gera um boleto e aí ela pode pagar esse boleto, porque o que está fácil é para pagamento à vista. A Caixa abre mão de 80%, 90% do valor, mas é para quitar, não é para parcelar. Então, as pessoas pegam aquele boleto e pagam ali na agência da Caixa, na Presidente de Vaz. Qualquer agência da Caixa, elas vão ou pela internet, elas pagam o boleto que gerarem no caminhão que está fácil. Então, muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. Quem tiver uma dívida com mais de 365 dias com a Caixa Econômica Federal, pode vir até o caminhão que está fácil, que está em frente ao Teatro da Paz, até o dia 23 de agosto. O horário de funcionamento é de 9 da manhã até as 5 da tarde. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E lembrando que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp, o nosso número é 9, 8802-3444. E vamos falar de saúde. Os sinais de pele, caracterizado como pontos escuros, são muito frequentes nos seres humanos e quanto mais clara a pele e mais sol a pessoa se expõe em sua infância e adolescência, mais chances de uma pessoa ter um sinal ou vários deles. Alguns desses sinais precisam ser removidos após a avaliação médica, por apresentarem riscos à saúde. Os sinais de pele podem aparecer em diversas partes do corpo humano. A estética e a busca por diagnóstico são os principais motivos que levam os pacientes aos consultórios de dermatologia. A maioria dos pacientes procuram atendimento por se preocupar em um sinal que surgiu durante a vida dele. Eles ficam preocupados se eles não tinham, se tinham de nascença, se aquilo representa alguma doença ou se é só um sinal mesmo. A pele é o maior órgão do corpo humano. Com o passar do tempo e dos anos, ela vai se modificando e passando por alterações, incluindo a aparição de sinais. Por isso, devemos ficar atentos aos sintomas que eles apresentam. Em uma consulta de rotina para resolver outro problema dermatológico, Vanessa foi alertada sobre as alterações nos sinais de pele. Eu fui a uma consulta com a dermatologista para ver as questões, no caso de acris no meu rosto, que era muito cheio. E numa dessas avaliações, ela viu os dois sinais que eu tinha aqui, um maior e um menor, e ela constatou que o sinal maior estava evoluindo, ele estava crescendo. E ele não estava crescendo de forma uniforme. E foi o que ela me recomendou, então, que seria melhor que tirasse antes que pudesse se transformar em algo mais grave, vir até ser câncer de pele. Mas nem sempre os sinais evoluem para o câncer, como explica a dermatologista. Depende do tipo de sinal. Existem algumas localizações que a gente aconselha essa remoção por serem consideradas áreas de risco. Então, por exemplo, áreas que estão sujeitas a trauma, por exemplo, área de barba nos homens, área de depilação nas mulheres, palma, planta, por estar em constante atrito ou trauma, a gente aconselha a retirada porque existe um risco que é pequeno, mas existe de evoluir para algo maligno no futuro. Se você possui sinal de pele e percebeu que eles estão crescendo, mudando de cor ou sangrando, é hora de procurar um especialista para a remoção. O procedimento é rápido e ambulatorial. Se está sentindo algum sintoma nesse sinal, então se de repente ele começou a doer, começou a ter sangramento ou alguma ferida na superfície dele que não cicatriza, ou esse sinal mudou as características dele, de repente aumentou muito de tamanho, ou formou uma borda que não pertencia, ou de repente a mudança da cor desse sinal, são sinais de alerta para a procura de um especialista. Com indicação médica, a Vanessa fez o procedimento. Ela deu anestesia local e fez a retirada mesmo, não foi a laser porque eles eram grandes, e deu dois pontos, bem pequenos. Demorou uma semana, logo retirou os pontos, já estava bonzinho. Pelo menos uma vez ao ano, faça uma consulta médica. Essa atitude pode ajudar na prevenção de doenças. A gente aconselha, pelo aconselhamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é que pelo menos uma vez por ano, o paciente tenha a rotina de consultar o dermatologista para ser avaliado as suas manchas, os seus sinais, através de um exame que a gente chama de dermatoscopia, que é um aparelho, que é uma lupa, que aumenta cerca de 40 vezes essa lesão, esse sinal, para a gente avaliar bem as características, se são características benignas ou malignas. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ibope, nesta semana, cerca de 4 a cada 10 brasileiros dizem não saber separar o lixo. Quase um terço não sabe identificar, por cores, as lixeiras para coleta seletiva. A pesquisa revelou que 39% dos brasileiros não separa adequadamente o lixo orgânico do lixo reciclável e 76% não fazem a separação por tipo de material. Apesar das estatísticas, 88% dos brasileiros concordam totalmente que a forma correta de descartar o lixo é separando os materiais que podem ser reciclados e 95% acham que a reciclagem é importante para o futuro do planeta. Ainda que 56% dos ouvidos afirmem que existe coleta seletiva em sua cidade, 50% dizem não utilizar nenhum serviço desse tipo. Segundo dados da BirdLife, uma organização não governamental, uma em cada oito espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo. Aqui no Pará, mais de 30 espécies correm o risco. A biodiversidade da Amazônia é conhecida pelo mundo todo. O que tem sido difícil é preservar tamanha riqueza natural. Prova disso é a extinção de inúmeras espécies de aves, o que é um risco para o meio ambiente. Toda floresta rica de diversidade alimentar é uma floresta que também é rica em diversidade de aves, de biodiversidade. Você jamais vai ter uma floresta, por exemplo, uma monocultura de milho ou de outro eucalipto com uma diversidade de vida. A diversidade de vida animal estará diretamente relacionada à diversidade de espécies vegetais. Esse patrimônio é uma riqueza de uso imediato, alimentar para o homem e outras atividades, como o próprio recurso da madeira, do alimento e também climático. E quem planta essa diversidade vegetal são os animais. No estado do Pará, 17 espécies de aves estão correndo risco de extinção. Entre eles, o jacamin, abrigado no Parque Isobotânico Museu Emílio Gueldi. A redução de hábitat é o principal fator que faz com que as espécies desapareçam, se desloquem. É o impacto dos mais relevantes. Quando você reduz hábitat, você reduz recursos alimentares, refúgios e outras ameaças aparecem. Um outro aspecto, as espécies exóticas que são introduzidas competindo com as espécies residentes. É um outro fator extremamente importante na medida que pode causar doenças, doenças, competição por recursos alimentares, entre outros fatores negativos. A caça é um outro fator também relevante. A caça, não a caça de subsistência, mas a caça comercial, a caça que causa impacto. Em todo o estado paraense, pelo menos 31 espécies de aves correm o risco de serem extintas. Mas de que forma isso pode ser evitado? Evidentemente, as reservas existentes são formas de proteção ambiental. O grande problema são os meios para que essas reservas sejam monitoradas, tanto em função da extensão e dos recursos que são viabilizados para tal fim. Esse é um fator. Outro fator a ser considerado é a educação ambiental. É fundamental que as escolas, e a pesquisa, evidentemente, pesquisa e os meios que possam gerar riqueza para a autossustentabilidade humana. A partir que você dê ao homem da floresta meios de subsistência e geração de riqueza, evidentemente que ele pode ser um protetor desse ambiente. Além disso, o processo de sensibilização através da educação também é importante. Que as escolas, principalmente as escolas básicas, tenham uma proposta bastante motivadora para que, exemplo do projeto pesquisador Mirim aqui do museu, de modo que haja uma geração interessada pela pesquisa da avifauna, pela conservação, e entenda profundamente o que é a biodiversidade, porque ela é importante, e de que forma isso pode contribuir para a conservação e o bem-estar de todas as espécies vivas. Outro aliado nesse aspecto educativo é o Museu Emílio Gueldi. O Parque Zobotânico tem uma área já exígua, para você implementar todos os equipamentos necessários para realizar pesquisas. Por exemplo, aves requer um setor extra, onde você tem aves em tranquilidade, não expostas ao público, para você ter a reprodução, ter projetos de reprodução. Então, dentro dessa realidade aqui, é quase impossível. Então, o museu tem como meio principal de contribuir a pesquisa com aves, mas no campo de pesquisa, a pesquisa que a gente chama de incito, são pesquisadores das áreas da ornitologia, que desenvolvem pesquisa desde a fundação do Gueldi, há mais de cento e tantos anos atrás. Essa pesquisa vem, tanto é que é da coleção mais importante do mundo, da ave fauna, está no Museu Emílio Gueldi. Desde o século XIX existe essa coleção, produto de estudo científico de campo, por inúmeros naturalistas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A economia a partir da energia solar. No Pará, mais de 30 espécies de aves correm o risco de extinção. E na série sobre vocações, vamos falar sobre matrimônio. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre energia solar. Aproveitar a luz solar para obter energia e contribuir com a sustentabilidade é uma prática que vem sendo adotada de maneira expansiva aqui no país. O município de Paragominas, no sudeste paraense, é referência no assunto dentro do estado e recebeu nos primeiros meses deste ano um seminário de energias renováveis que discutiu este assunto. Já imaginou contribuir com o meio ambiente aproveitando a luz solar? Essa empresa sim. E adotou um sistema com placas fotovoltaicas que faz a captação de energia solar correspondente a grande parte de energia utilizada no empreendimento. No que diz respeito à utilização das placas fotovoltaicas, elas nos trazem 60% de economia na conta de luz e nós temos ainda uma utilização muito grande porque a durabilidade das placas é de 25 anos. O investimento se pagou em seis. Então nós ainda vamos utilizá-las durante 19 anos. De acordo com a ANEL, a produção de energia por meio de placas fotovoltaicas cresceu 81% no país. O foco principal do sistema é gerar energia limpa e segura. Desde 2012, qualquer consumidor pode gerar a própria energia. Um dos motivos da migração são os aumentos no preço da energia elétrica fornecida pelas concessionárias. Fazendo pelo segundo ano consecutivo um evento chamado o seminário Futuras Energias Renováveis em que são debatidas as possibilidades e alternativas que qualquer consumidor de energia pode ter. Aquela pessoa que mora em uma casa, ela pode, desde 2012, instalar um sistema solar fotovoltaico e produzir sua própria energia num sistema em que ela tenha a compensação da energia produzida com a energia que está na rede pública de energia. Apesar de ser uma ideia inovadora, o custo da obra é considerado relativamente barato e pode ser adquirido por meio de cooperativas. E a pessoa, o primeiro passo é você procurar alguém que já instalou, que tem experiência e você levar sua conta de energia para ver e fazer a conta qual o payback, em quanto tempo você vai tirar o investimento. Eu posso garantir que você investir em energia hoje, a energia no Pará é muito cara, você investir em energia é melhor do que você ter seu dinheiro na poupança, com certeza, porque a energia você não vai parar de consumir. Só o dia que nós morrermos é que nós deixamos de consumir a energia, mas nossa família ainda continua a consumir. E vamos falar de eleição. A região norte é a que possui o maior percentual de eleitores jovens do país e a sudeste a que tem mais velhos, é o que apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, o nordeste se destaca na proporção do eleitorado feminino. Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos para votar nas eleições de outubro. Ainda segundo os dados mais atualizados e disponíveis do TSE, a maior parte dos eleitores tem entre 30 e 49 anos, com 40,2%, e as mulheres com 52,5%. A região norte é a que tem mais eleitores de 16 e 17 anos proporcionalmente. Mesmo assim, considerando todas as pessoas que estão aptas a votar no Estado, o percentual de menores de idade é muito baixo, 1,7%. O Estado com maior índice de jovens é Roraima, 2,9%, seguidos do Amapá, com 2,7% e o Acre, com 2,3%. No Brasil, 1% de todo eleitorado tem 16 ou 17 anos. Na prática, isso significa, dos mais de 147 milhões de eleitores em todo o país, 1,4 milhão é menor de idade. Em todo o Brasil, são mais de 12 milhões de eleitores acima de 70 anos, ou 8,2% do eleitorado. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abriu inscrições para o curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar. A capacitação será ministrada de 18 de agosto a 29 de setembro deste ano. Priscila Pinheiro traz mais detalhes sobre os critérios de participação. Isso mesmo. Para participar desse curso, os candidatos devem ter no mínimo 21 anos e ter a habilitação na categoria D. Mas fora isso, existem alguns critérios. Vamos conferir no quadro. O candidato deve ter a categoria D, além de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssimo ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, além de não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir. As provas serão realizadas ao término de cada módulo para alunos que não tiverem faltas. Os candidatos devem seguir até uma das unidades do Detran Amazonas para retirar a taxa do curso. O agendamento também pode ser feito pela internet através do site www.detran.am.gov.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Tucuruí, o dia começa com o céu parcialmente nublado. Durante a tarde, as nuvens permanecem, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 e 38 graus. Na cidade de Tailândia, a meteorologia prevê céu parcialmente encoberto durante toda a terça-feira. Mesmo com nuvens, não estão previstas chuvas. A temperatura mínima deve ser de 23 graus, com máxima de 33. Na região metropolitana de Belém, o céu fica parcialmente nublado pela manhã sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a meteorologia prevê céu aberto pela manhã. Pela parte da tarde, fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 19 e 34 graus. Regravando. No município de Labra, o céu encoberto predomina durante todo o dia, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em São Luís do Maranhão, a previsão é de que a manhã seja parcialmente nublada, assim como a tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Começou ontem o prazo para que produtores rurais de todo o país entreguem a declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural, referente ao exercício de 2018. Priscila Pinheiro tem mais informações. O prazo final encerra no dia 28 de setembro. Estão obrigados a declarar todos os proprietários de áreas rurais. A declaração pode ser feita pela internet. O valor pago pelo imposto pode ser dividido em até quatro parcelas, sendo que esse valor não pode ser inferior a R$ 50. Vamos conferir quem está obrigado a declarar. Pelas regras, está obrigado a apresentar a declaração do Imposto sobre a Terra Rural à pessoa física ou jurídica, proprietária, titular da área ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária. Também está obrigado a fazer a declaração àqueles que, entre 1º de janeiro, até a data efetiva da declaração, vendeu ou perdeu a posse do imóvel rural. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos acompanhar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos da região metropolitana de Belém no feriado de adesão do Pará. Todas as agências bancárias do Pará estarão fechadas neste feriado e retornam ao funcionamento no dia seguinte. O Bosque Rodrigues Alves funciona de 8 da manhã até às 14 horas nesse feriado. O Espaço São José Liberto estará fechado. Os supermercados de Belém e Ananideu irão funcionar até às 14 horas nesse feriado e reabrirão no dia seguinte em horário normal. As lojas do centro de Belém deverão abrir de acordo com a disponibilidade de cada lojista. O shopping da Rodovia Augusto Montenegro, da Avenida Centenário e da Avenida Visconde de Souza Franco terão as lojas funcionando de 11 até às 21 horas. A Praça de Alimentação e Lazer funcionam de 11 até às 22 horas. E o cinema de acordo com a programação. E o shopping localizado na Travessa Padre Otico também funcionará de 11 até às 21 horas. A Praça de Alimentação funciona de 11 até às 22 horas. E a Academia de 9 até às 15. E o cinema de acordo com a programação. Já o shopping de Ananideu funcionará no horário de 12 até às 22 horas. Assim como a Praça de Alimentação e a área de Lazer. Restaurantes das 12 até à meia-noite. E o cinema de acordo com a programação. Três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão foram cumpridos na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal na Operação Tandem, no município de Santarém, no oeste do Pará. A operação tem o objetivo de conseguir provas de participação sobre pessoas envolvidas em tráfico de drogas e a associação para o tráfico na cidade. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Santarém, batizada de Tandem, do latim Enfim Finalmente. A investigação teve início em janeiro deste ano, quando foram presas 14 pessoas em nove situações de flagrante delitos distintas. A Polícia Federal afirma que os mandados cumprindo hoje visam colher informações e provas sobre os investigados que ainda estão soltos. Em nossa igreja, o mês de agosto é dedicado às vocações, seja para tornar-se um padre, constituir uma família, consagrar-se ou se tornar um leigo engajado na igreja. Toda pessoa tem um chamado. Por isso, ao longo de todas as terças-feiras deste mês, exibiremos uma reportagem sobre cada uma dessas vocações. Na reportagem de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vocação matrimonial. Em uma mensagem lançada em 2015 no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Alberto Taveira Correia, acebispo metropolitano de Belém, falou sobre o que é vocação. Em suas palavras, ele definiu como atitudes e deveres particulares que determinam a escolha que cada pessoa faz para dar à própria vida um sentido ideal. A escolha da Amélia e do Chefão foi pelo matrimônio. A gente se conheceu na casa de uns amigos, jogando vôlei, uma partida, um sábado, eu acho. E depois de três meses a gente começou a namorar. Passamos quatro anos namorando, sendo três anos de namoro e um de noivado. E ao final desses quatro anos, nós casamos. Casamos ambos com 22 anos. E graças a Deus estamos juntos até hoje. Eu com 53 anos, a Amélia com 54. Felizes, graças a Deus, com três filhos, servindo a nossa igreja. E a nossa vida é muito tranquila. Junto da decisão pelo casamento, naturalmente nasceu a vontade de aumentar a família. Foi aí que veio o primeiro filho. Um marco para a história do casal e uma porta em direção ao chamado de Deus. E com 24 anos, a Amélia teve, nós tivemos o primeiro filho, Reinaldo. Meu primeiro filho é um filho especial. Nós éramos, somos, sempre fomos católicos, íamos à missa, mas não tínhamos assim uma vivência muito profunda, muito mais atuante na nossa igreja. E o Reinaldo, como teve um, a Amélia teve um pequeno problema no parto, e o meu filho nasceu com anoxia cerebral, que trouxe sequelas. E hoje ele é um menino especial. Então, toda essa surpresa que nós tivemos, isso nos, foi como que um choque para nós. E nós encontramos amigos que nos ajudaram com orações, com conselhos, a superar tudo isso. E foi aí que nós nos voltamos mais para uma vivência espiritual mais profunda. Isso foi fundamental e nos ajudou muito, foi indispensável para que a gente pudesse conviver e superar essa aprovação muito forte, que até então a gente vivia, né? Foi muito difícil, foi muito difícil. Eu vim para casa, o Reinaldo ainda ficou internado, e passou um tempo ainda na maternidade, uma semana, uns 10 dias, para depois vir para casa. Então, a maternidade, o nosso primeiro filho, foi um impacto, né? Porque não saiu como a gente esperava. A gente pensou uma coisa, aconteceu uma, outra coisa na hora do parto, que impossibilitou que as coisas acontecessem normalmente. O casamento da Amélie e do Chefão tem mais de 30 anos. Ao longo desse tempo, eles passaram por muitas alegrias e provações também. Mas sabe o que os ajudou a enfrentar tudo isso? O amor entre eles, a Cristo e a Nossa Senhora de Nazaré. A gente vê quando acontece um problema, assim, na família, ou essa dificuldade te une, ou essa dificuldade acaba separando, né? O casal, a família. No nosso caso, ela veio para fortalecer. Fortalecer o nosso casamento, o nosso amor, o nosso sim ao matrimônio, o nosso sim aos nossos filhos. A gente se envolveu muito mais, o Jorge sempre foi mais equilibrado, eu mais desesperada, realmente passei cinco anos chorando, tentando entender o porquê tudo isso tinha acontecido. porquê eu, a primeira pergunta, porquê aconteceu, o que é que eu fiz para ter um filho, assim, com problema? O que é que eu vou fazer? Eu estava completamente perdida. Mas Deus foi maravilhoso, porque desde o início nunca deixou a gente sozinha. Esse serviço, essa aproximação, essa proximidade, esse contato direto com Maria Santíssima e com o filho dela, nesses momentos difíceis, a gente se agarra neles, pede para eles, sente a presença deles, e consegue ultrapassar essas dificuldades e consegue levar a vida naturalmente. Eu digo mesmo que, por experiência própria, a todos os casais novos, e aqueles mesmo que não sejam tão novos, que se aproximem de Jesus e de sua mãe, Maria Santíssima, que com certeza terão, assim, todo o apoio, o aparato espiritual para superar as dificuldades que todo casamento naturalmente apresenta. E nem poderia ser diferente. Afinal, o matrimônio é uma vocação cristã. O namoro, ele foi feito para acabar. O matrimônio, não. Então, no namoro, você tem a chance de conhecer a pessoa, de conviver, de conhecer a família, de saber, é isso que eu quero para mim? Então, você tem a chance de decidir se é essa pessoa que você quer viver para o resto da sua vida. O matrimônio, então, quando nós tomamos essa decisão, a gente já tinha certeza que era essa pessoa, que era essa família. Então, o matrimônio não é um conto de fadas. Não é fácil. É o teu sim diariamente. O que a gente observa, até por intermédio das pessoas, dos amigos, é de que esse nosso serviço, essa nossa união, não obstante todas essas dificuldades que eu acabei de relatar, eles servem como um testemunho. As pessoas vejam, veem e acreditam que o casamento, a gente vê hoje que a instituição casamento está tão assim, interpretada de várias maneiras, mas as pessoas veem que o casamento de um homem e de uma mulher, um casamento quando os dois se voltam para Deus, se voltam para Nossa Senhora, se voltam para a igreja, se voltam para a família, ele é um testemunho de felicidade, é um testemunho de união, é um testemunho de que o casamento é válido sim. Um dom de Deus que merece ser cuidado como um verdadeiro presente. Então, para os futuros casais, o que fica é a mensagem. Eu diria em primeiro lugar que namorem, se conheçam, rezem juntos, e se for realmente da vontade de Deus que case, que não tenha medo de casar. O casamento, quando ele é precedido dessa formação de namoro, de noivado, ele será sim um casamento feliz. porém, não devemos esquecer que devemos colocar Deus no centro desse relacionamento. Eu diria que para o casal, o casal que está pensando em casar, não tenha medo. Você tem que ter certeza, se preparar para este momento, e saber que você precisa trazer Deus para dentro da sua casa. Porque o matrimônio não é feito só de dias felizes. Nós vamos ter provações, nós vamos ter dificuldade, diferenças de pensamento, mas tudo isso dá para contornar. Quando você abre mão de um espaço seu por amor, é muita gratidão a Deus. Muito obrigada, Deus, por esse momento que a gente vive. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.